081, o fé, JRB, é o peso, carai JDC, total satisfação, aquele barbeiro da portela que esculacha no corte Fala a mão, mas dá de boa, o meu foco é o progresso, eu tô atrás é do malote Não me dá nada e quer me opinar, palmo desses arrombado pra mim não arruma nada Da minha vida eu sei bem cuidar, se tiver achando ruim vai no post e dá uma sentada Mudando de assunto vou passar uma visão, se afasta daquilo que te atrasa é sangue bom Nunca depositei sua confiança que até Jesus, filho do rei, não escapou da traição Se tu tem um sonho, o foco é persistir, sei que tem várias paradas pra fazer nós desistir Fica ligeiro que nem todos que tu considera, tá mesmo a consideração por tu menorzinho Você é a visão, a carta se quiser, só desfruta da minha melhora, só o exaliado e a de fé E por recalco que vai ter que aturar, porque o peso na vara, tua mente o menor vai atormentar Vou invadir tudo, invadir fronteira, se paté o meu, se vai passar até no teu celular Toda a honra e toda a glória do Senhor, Senhor é meu pastor, nada me faltará Sabe minha coroa, não vai virar esse show Essas batidas, na conta pra ser só estrofo Nunca mais vou te dar desgosto Estou de brava e derrada Essa fita é ilusão Não me acrescenta nada Tô no corre de um dia pra melhora da família Sei que um dia a vitória pra lá vai chegar Quem sabe um agumada a hora, aquele na que dou se mola Aquela meia, meia, zero pra nós embrasar Quem sabe eu jogo meu coroa na fazenda cheia O de milhão na conta recalco e vai ser em de aturar Quem sabe um dia a Deus permite com fé e foco Na batalha o menor na condizila vai chegar O menor vai chegar Com fé e foco o menor vai chegar O menor vai chegar O condiz acredita que nós vai chegar RG num beat E 2G De forma diferente E esse feed com JDC Vou te contar um pouco da minha situação Já fiz escolha errada pra não ter que passar fome Assim a coroa no momento ruim me deu a mão Na minha favela me ensinou a ser sujeito homem E hoje eu canto menores em compasso no coração Tentando te passar aqui um pouco de visão Pensando acaba que vai te dar nova direção Eu tenho fé que nós irá vencer nesse mundão menor Não quero te ver na pior Então vem logo pro nosso time Nosso time só sonhador de favela Não nos subestime É Deus quem é o capitão Por isso que o sistema se oprime É Ele quem estende a mão Para que nós possa seguir firme Ah, vou te dizer uma parada Quantos batem no outro lado Por fazer escolhas errada Por fazer escolhas errada Nem pude te dar um abraço Só vai ficar na minha memória O que passamos lado a lado Então pega a visão menor E deixa de ser emocionado Ah, vou te dizer uma parada Quantos batem no outro lado Por fazer escolhas erradas Nem pude te dar um abraço Só vai ficar na minha memória O que passamos lado a lado Então pega a visão menor E deixa de ser emocionado